Uou, que o melhor, hoje eu sou, muito artista mundial Menino, sonhador, sou guerreiro, famoso internacional Tenho muito creche, muito papo pra gastar Antes olhava carro, pra um troco brinhar Pense que repete e não pare de lutar Vamos tá bem, Deus consegue realizar Hoje eu tô bem, bem, na maquilar e vou arrem Tô de cordem, mas pra eu fumar Dia de chuva, de sol, esperança nunca acaba Mas forte caso do farol, que a inveja não pega nada Pre-pon-a-bra-a-guilhar Pre-me-me-eu-do-me-na-quil Hoje tô dando pião de carro e de moto Por onde eu faço criança da pé de foto Mudei tantas vidas e esse é o meu foco Se tiver duvidando meu talento que eu te morro Jogar bola em pinar, opa, essas pintas Eu não fiz mim, faça, foi diferente de muitos buracos E de vez de eu ficar brincando Precide ser MC Desde os onze tô cantando Prazer é o petri E o melhor, hoje eu sou Grande arte da mundial Menino, sonhador, soberoso Famoso internacional Tem muito gasto, muito pago pra gastar Antes olhava carro, pra um troco brinhar Pense que repete e não pare de lutar Vamos tá bem, Deus consegue realizar Dessa deus é o que ganhei E tudo que eu já conquistei Tô jogando tipo joga tricada Ela vem pra perto e sente o faro Sabe que nesse mundo eu sou cara Por isso que hoje eu sou astro É por essa split par e painema Toma cabana, é o esquema Cheia de ruima, dor e morena Para de papel, elas freguem Para cinderela que nem na minha tensão Tô querendo, tá no estúdio contando só os milhão Em cima do pau, fazendo carbo Cantando com o amor, cantando com o coração Me humilhou, hoje eu sou Grande arte da mundial Menino, sonhador, soberoso Famoso internacional Tem muito gasto, muito pago pra gastar Antes olhava carro, pra um troco brinhar Pense que repete e não pare de lutar Vamos tá bem, Deus consegue realizar Tchau, tchau